Além daqueles trigais, quantas papoilas se afistam, além daqueles trigais. Tantas quantos beijos deram, montadeiras e sacais. Tantas quantos beijos deram, montadeiras e sacais. Em montadeiras cantando, suas penas, seus amores. Não cantam e estão rezando, num altar cheio de flores. Cada um é um desejo, os anjinhos são pastores. A capela ou a leiteiro. Seara, verde seara, montadeira com tanto gosto. Seara, verde seara, montadeira com tanto gosto. É verde na primavera e loira no mês de agosto. És verde na primavera. Vivo e loira no mês de agosto. Montadeiras cantando, suas penas, seus amores. Montadeiras cantando, suas penas, seus amores. Montadeiras cantando, suas penas, seus amores. Feita na primavera. O cantinho são paixões, a capé roa bem bem.